Mas o Nathan André sempre acionado ali pelo lado direito E o Nathan é um jogador que ajuda mais pelo lado Ainda não vai e volta, Lucas escora a jogada com o Nathan O cruzamento para a gredeira, finalização Wallace disparou Prada de novo Tenta o cruzamento, a bola sobrou, Wallace Olha o Joinville, que bela bola aqui pelo lado direito Um chute pra fora Recuperação da equipe do Gonçalense Correu o Ronald A bola vai sobrar com o Nathan Essa bola é perigosa Nathan, ele tem campo aberto Olha o Nathan Fecha ali pelo meio o Rodriguinho Bola pro Rodriguinho e une A bola vai sobrar! Abertura E agora tem contra-ataque, Nathan Simana vai embora Nathan, escapou o RD aqui na direita Ele preferiu o passe no Wallace, agora sim no RD A cobrança já é efetuada, recebe Nathan Bota para correr o Zé Flores, avança, Simana vai embora Vem para o ataque o time do Gonçalense Abertura O Sampaio tabelou com o Neto em profundidade, escanteio O Nathan foi providencial nesse lance Que segue nos últimos anos assim como o Magé Olha o Neto, parou no Nathan Aí o Dan Leis corou mal a jogada ali, não chegou a ter o Emerson Júnior Recupera o Nathan para o Gonçalense Vai receber ele no campo de ataque o Nathan A bola acaba sobrando aqui no meio Que bela bola aqui pelo lado direito Vem a equipe do Joinville com o Marcos Martins Ela vai ficar aqui com o Nathan Botou o Zé Flores para correr Zé Flores Contra-ataque do Gonçalense, Natan Se manda vai embora, Natan Pede do outro lado o Wallace O Nathan fez o drible Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Cortou bem a equipe do Joinville Nathan André Tentou fazer a jogada Fintou o Thiago Alagoano Já toca a bola aqui para o Alexandre Melo Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pedro Lemos Pedro Lemos tentava o passe por dentro O Nathan recupera Ela ficou no pé de ganha danado Agora, nesse momento aqui no Raulinho de Oliveira Nathan, agora tranquilizando para a equipe do Gonçalense Tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí